Cruzeiro! Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. 98! Se o Havaí vencer todos os jogos, ele vai a 35 com 9 vitórias, ou seja, o Cruzeiro não pode nem empatar. Mas o Havaí, gente, quantas vitórias tem o Havaí? 3? Se ele ganha 6, ele vai a 9. Ele ficaria até com mais vitórias que o Cruzeiro. Gente, o Pio é pra rir, esse cara. Mas aqui, eu estou trabalhando com números. Ah, que números? Não sou matemático, não, mas eu estou de margem. Esquece. Você está ficando maluco, Guilherme Pio. Pois é, mas ele está fora. Não precisa vencer, não, Pio. Ele tem que perder. Ele tem que perder, Pio. Eu estou falando que não estou falando que o Cruzeiro tem que perder. Fica isso aí, Pio. Você que trabalha numa casa de recuperação de pacientes mentais pode ouvir essa rádio, vai se sentir muita vontade, né? Um papo totalmente conexo, um raciocínio muito bacana. Eu quero ver o placar do Pio pra lá. Isso aqui, cara, é guerreiro, viu? Começa o jogo! Simbora, Cruzeiro! Começa a partida. Joga, chuta, gente. A bola passa. Milagre! Milagre do goleiro Vladimir! É difícil falar o nome desse cara. Ore. Chega ali o Kudeli. É Kudê, né? Que isso? Kudê. Kudê, Albertinho. Kudê, né? Kudê ali do anão. Não, mas é com K que escreve. É, não, é Kudê. Kudê. Só lembrou do Kunta Quintê, né? Por isso que o seu Kudê se confundiu, né, Albertinho? É verdade. É Kudê. É o 63. Mas é Kudê ou é com K? Não, é com K, ué. É Kudê. Mas Kudê é com K. É isso. É. Vai tentando outra vez aí que ele do Havaí. Domina. Recebe de volta. Ninguém chega ali, ó. Ele vai jogar. Chorro! Olha isso, cara. O cara deu uma piscina. É o Vinícius Araújo, Albertinho. É o Vinícius Araújo. A última jogada, boa jogada do Vinícius Araújo que eu lembro, foi quando ele saiu cara a cara com o goleiro do Flamengo na questão em final de Copa Brasil, que é peidona farofa. Desgramento, você tem que acertar. Ele toca um pouco mais atrás. Atenção, é o Ederson. Se quiser pode chutar, Ederson! Isso aí. Tem que chutar pro gol. Ai, meu Deus. Cara, eu tô rezando, eu tô indo à missa, tô fazendo tudo bonitinho. Pois é. Não, sério mesmo, cara. Eu tô desabafando com vocês aqui. Tá osso. Na primeira, o tempo é muito ruim do Cruzeiro, viu? É, impressionante. Vai tentando outra vez aqui. O Cruzeiro, ele é fácil de marcar, né? Esse que é o problema. O Ederson hoje também sumidinho, sumidinho. Cruzeiro 98. Chama ou chamava, não sei o que ele cantou, cantar com a música. Vem meu amor, vem com a... De ti, Luiz Caldas. Então é ele, tá? Olha bem pro Luanderson, camisa 16, cabelinho dele de Luiz Caldas, Albertinho. É verdade. Divina em quem que ele deu a caneta. Vem meu amor, vem com calor. Ele veio seco no lance, Albertinho. Azul, caneta. E rolou a caneta azul, viu, Piu? Vem que desviou, adivinha. Você é treinado. Vem meu amor, não é possível. De rosca de novo. Vem meu amor, vem com sabor. Luiz Caldas, Havaí. Tira a bola aí, escanteio, Thiago Neves na cobrança. Tem condições não, velho. Ele tá com a cabeça empenada. Tinha a cabecinha, pular a bola, vai pro outro. Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Olha o cruzeiro, gente. Atenção, Thiago Neves. Atenção, Thiago Neves. Olha a cobrança. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo, Albertinho. Ele bateu muito bem. O goleiro Vladimir, o que ele pôde fazer foi meter a mão na cintura e observar. De ver, fica a deficiência ali na frente com dois atacantes pesados. Olha o Havaí. Olha o Havaí. O chute, Fábio. Fábio, Fábio, tira. Gente do céu. Essa do Sassá, Albertinho, foi tipo aquele cachorro, pastura alemão, com seis meses, já tem corpo de adulto, minha cabeça de criança. Esse Sainan derrubando os outros, não tem noção do tamanho dele. Essa aí do Sassá foi mais ou menos assim, viu, Martinho? Mas também tem uma falta ali pra cobrar. Fiz uma observação, você não falou nada, velho. Você ignorou o meu ponto de vista. Foi muito pra cabeça dele. Ah, tô também. O que é isso, eu acho que ele não entendeu nada do que você falou. Eu também. Não te considerava tanto. Vai tentando, Cruzeiro. Tô mais preocupado com o gol aqui. Vai tentando, talvez, o Cabuloso. Que dificuldade. Robinho. Olha o passe na grande era. Sassá, girou. Boa bola. É agora. Cruzamento. É Lilian, cabeçada. Pra fora. Não é mais. Não é possível. Não é possível. Cara, na boa. Urubu cagou no Cruzeiro. Não tem outra explicação, não. Esse gol que o Thiago Neves perdeu, Albertinho. A bola foi cruzada. Ele sozinho. O goleiro já no desespero. Ele escolheu o canto. Cabeciou. Ô, Thiago Neves. É a mesma coisa que cagar de jaqueta, viu? O que eu vou fazer, Albertinho? Vai tentar o corte. Dominou. É só fuzilar. Defendeu o goleiro. Desgraçado do goleiro. Foi mal, Albertinho. Fez a defesa. O Vladimir fez a defesa. Você viu que ele é soltando? Que mãozinha de paçoca dele. Rebaixados com esse empate matematicamente. E acabou. E terminou. E está comemorando muito o time do Bahia. Nenhum discurso desses caras me convencem mais. Isso aí, para mim, chama-se falta de vergonha na cara e respeito à camisa do Cruzeiro. Foi isso que nós estamos vendo nos últimos jogos. E, principalmente, nesse jogo de hoje. Tanto dos jogadores, quanto do senhor Abel Braga. Uma vergonha o Cruzeiro não conseguir vencer. Um time rebaixado com a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha. Vocês estão de sacanagem. Seu Zerruela. Não vai dar. Seu Zoreiudo. Seu Zerruela, desgraçado. Cruzeiro 98. Cruzeiro 98.